Não é prova que rir, é exame, eu sou sujeito homem, me aprovou meu teste, foi quando deram o meu microfone, falaram melhor, tu sabe rimar mesmo? Pega lá o mic e faz, aí eu fui e peguei o mic e fiz diferente do demais. Aí, já começa o THM, o THM começa, eu já quero as duas mãos pular, na moral, é patrão, pega as duas mãos pular, escuta o vídeo, escuta o vídeo. E só tem duas opções, só que cês vão escolher, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Tem dois MC e Manuça, um vai só pro viver, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. E vem o THM, 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 o THM. E aí, já começa matando meu mano, cê não é insano, vai perder, o que eu faço rir, mas cê me desanima, toda vez que você vem fazer RAP, sou japonês, cê vai tomar vaia. E nessa vez, o momento cê caia, já que cê veio um virado no japa, eu te bati virado no jiraya. Eu entendo como o teu passo é o maduro do compasso, é porta braço, esse MC quer barco no compasso. Aí é japonês, se eu aprender pra mim, o mundo não dialoga, o jogo não prorroga, no bairro já preta que tem filho no ioga, eu prefiro no jaya. Faz um cara que lima muito mais que você, que vem com essas irmã decorada, e com esses seus argumentos clichê, já que você vai aprender pra mim. Eu já acabei com a nossa ocasião, ela foi feito ladrão. Igual sua camisa, eu já vou te mandar lá pro caveirão. Cê me mandou pro caveirão, tudo bem e não tem sustenção. E eu sei que na batalha contra o japa, contra o HM nunca viste. Me mandou pro caveirão, meu mano, isso do Florence. Aí eu vim pra batalha da leste, só fiz uns lugares que me metesse. Tudo bem, cê falou que tá girado no giraia, tudo bem Hoje você falou que eu tô no vaia, virado no giraia Tu vai morrer sozinho, ae giraia, eu sou o sábio do sexto caminho Tudo bem, isso é vacinão, e eu digo que aqui cê não tem disposição Contrário de Hopi Lick, eu sou um sujeito homem Ele tem peso na perna e eu peso no microfone Você tem que ver como é que é, e aqui deu pra ver que você é exército, né? Falou que geral me vaia, tudo bem, cê estresse Vaia também barulho, e barulho é uma coisa que você não conhece Ae, o baluco do primeiro round Rápido e raseiro, barulho para as imagens de THM Outro bravo, computado, barulho para as imagens de Japão Rápido e raseiro, tudo bem, vai Volta, e quem terminou, começa Joga, joga muito, olha e vem, 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 vem Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele, ei, 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 ei Tudo bem, é, cê, HM vai morrer que eu vim aqui, fique cheio Juntos quatro pelo cheiro, sempre cedo, fui do saco e não teve qualidade Seu papel no seu ataque que não tem capacidade Cê teve coragem de falar que yoga é melhor Que o japa tá suave, para mim sua nota é dó Melhor que você, não vai, que aforo, geral de contas Eu já falo a um, mas tem vários que eu acabei perdendo a conta Sabe, e perdi o tempo também, é você quem é que tem, não é ninguém Mas eu boto o outro pelo do mano, cê sabe que é que você não convém Meu questão de giraia, e nem girei, já paguei o assunto E eu sei que eu sou muito mais do que uma prova do Naruto Não é prova de fugir, é exame, eu sou sujeito homem Me aprovo meu teste, foi quando deram o meu microfone Falaram melhor, tu sabe rimar mesmo? Pega lá o mic e faz Aí eu fui, peguei o mic e fiz diferente do demais Pega lá o mic e faz Temado 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 Ela não é sua Cê vai ficar aqui sozinho Falou que é um sábio os seus caminhos Sacaram esses caminhos que você tem Eu vou te chugam com a rua Então, eu não tenho uma levada pra mim me fazer, cê falou, que tem vários cara que é melhor que eu, nos IRAP, a você é premedível, e nessa batalha de você já deu dó, cê não tá no meu nível, você descabiu, o Marechal falou que é um só, então quando você tem descabiu, quero ver como que tá falando, já que você acha que é bom, que você tava até improvisando, falei que o Iogá era melhor, no momento eu olhei inteira sua mente, porque amigo cê não dá dialoga, porque de mim você não tem troca a mente, não tem como me peitar, por isso que eu vou ter que cê é fraco, eu te bati com rima, com excelência e presença de palco. Oh meu, 1 a 0 Japa, certo, vamos aí, pra gente rima, barulho quem gostou das rimas de Japa, diferentemente, barulho quem gostou das rimas de THM, Japa 2 a 0, barulho que o vai ser do THM 21, pessoal, é certo, você que tá na live.